O conselho se move através das perguntas, o conselho move o executivo através das boas perguntas, dos bons questionamentos. O questionador eu acho que ele é o cara que mais gera valor para a companhia, porque é o seguinte, o bom conselheiro não é aquele que dá as melhores respostas, mas sim o cara que faz as melhores perguntas. Quanto mais alto o nível de gestão, fazer as principais perguntas é mais importante do que fazer, do que tentar gerar impacto com as melhores respostas.